Papá para a Cecél Papinha Patê diluído num pouco de água Vamos fazer a Cecél comer um pouco, né? A Cecél não tá querendo comer, gente Aí eu sou obrigada a dar na boquinha dela Boca abaixo Abra a boca Isso, engole Aí ela engole uma colher A gente espera um pouquinho Pega outra Abra a boca Eu acho que ela tá sem vergonha Ela tá gostando de dar na boca dela Ei, ai Bicho preguiçoso Tá com preguiça de comer Abre a boca Ei, filha Você tem que comer, minha filha Aqui, ó Com um pouquinho Ela bebe o suco Ela bebe o caldinho Que é a água que eu diluí aqui O patê E aí a massa fica, sabe? Por isso eu tenho que colocar na boca dela E assim a gente tá pelejando Com a Cecél já tem um mês, né? Um mês Dando vitamina Pingando colírio no olho Tomou já várias injeções de antibiótico Acho que foi umas 12, não foi? Umas 10 ou 12 Injeções que ela tomou Ela passou duas semanas indo no veterinário Diariamente A gente tava levando Aí agora as injeções Acabou o tratamento das injeções Ficou só o colírio E ela não quer comer Acaba de comer Daqui umas 3 ou 4 horas Eu tenho que dar outro tanto desse pra ela de novo Aí ela para Ela bebe o caldinho E larga a massa Aí eu tenho que tá na boca Vai E eu sempre ponho ela aqui no tanque Porque fica mais fácil pra mim Por causa da altura Eu não tenho que ficar agachada Porque a minha coluna Eu não consigo ficar agachada Minha coluna dói muito E aqui se por acaso ela vomitar Já tá fácil de limpar, né? Porque aí ela vomita dentro do tanque É mais fácil Vendo? Ela bebe o caldinho E deixa a massa Aí eu tenho que pegar E enfiar a boca abaixo Abre a boquinha Não bota pra fora não Ela empurra com a boca A língua às vezes pra fora Por isso eu tenho que ficar segurando Aqui Tá vendo? Cuspindo pra fora Por isso eu tenho que ficar segurando A cabeça dela pra cima Pra ela não vou Não cuspir pra fora, né? Empurrar pra fora com a língua Mais um pouquinho Tá quase acabando, ó Abra a boca Agora 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 Muito bem É isso aí Comeu quase tudo Calor Então, gente Eu vou deixar a dica aqui pra vocês Que tem um cachorro Ou um gato Doente Que não está querendo comer O que eu tenho dado pra Cecel É a papinha Feita com patê E água filtrada Tá ali a água Pra ela beber E Um leite Semidesnatado Misturado com água filtrada também A veterinária falou Que era pra eu misturar Água No leite Pra ela tomar E não ficar desidratada Porque o animal Quando para de comer Ele também para De beber Então O que eu tenho dado Pra Cecel E que eu dou Deixo a dica pra vocês, né? Eu tenho comprado patê E aí Eu coloco O patê Eu tiro parte Do patê E coloco Na vasilinha E misturo Um pouquinho Uma colher De chá Desse pó Que é O soro, né? Compra na farmácia Esse aqui é o soro Pra dar pra criança, né? Seria o tipo O soro caseiro Mas eu prefiro Comprar Pronto Porque é um pó Que já tem Todos esses Minerais aqui, né? Pra hidratar Pra reidratação, né? Oral Quer dizer É de beber Você dilui na água E toma Então Eu não tô diluindo Na água Porque senão A Cecel vomita Eu tô colocando Um pouquinho Do pó Isso aqui parece Um açúcar refinado, né? Um pozinho branco Eu tô colocando Um pouquinho Do pó Misturado No patê E eu diluo Na água, né? Bato bem Misturo bem Tanto é que vocês Virem eu dando Pra ela Tá aqui, ó Ela comeu Quase tudo Sobrou esse pouquinho Tá vendo Que tem água A água facilita Ela engolir E ao mesmo tempo Ela tá sendo Hidratada, né? Porque ela não tá Bebendo água também Então ela comendo O patê Junto Com a água Já vai as duas Coisas junto, né? Então eu tô fazendo Isso Eu tô diluindo O patê Com a água Filtrada E colocando Um pouquinho Desse Soro Isso aqui é soro Que a gente compra Na farmácia Isso aqui é bem baratinho Você pode dar O soro diluído Na água Com a seringa Ou você pode fazer Igual eu tô fazendo, né? Que é diluir Aqui na ração Pra ela poder comer E eu tô dando Pra ela também Essa vitamina Aqui, ó É um suplemento Vitamínico, né? Que dizem que Aumenta o apetite Ela não gosta muito De tomar isso aqui, não Às vezes Ela regurgita Às vezes Ela não Não vomita Né? Isso aí vai muito Depende muito Da hora Eu tô dando Pra ela Um Pelo tamanho dela Pelo peso dela, né? Ela tem 3,5 kg Eu tô dando Um mililitro e meio Dessa vitamina aqui Então, é isso aqui Que ela tá tomando E você também pode fazer o seguinte Você pode bater a ração seca No liquidificador Com a água filtrada E colocar numa bisnaguinha Aí você faz mais líquido Você põe a ração Com água Faz mais líquido Coloca numa bisnaguinha Dessa aqui Tipo essas de ketchup Pra colocar na boca Né? Aí você introduz Isso aqui na boca No canto No canto da boca Do cachorro Ou do gato E vai apertando Aí vai A comida vai entrando Na garganta dela Na boca dela Ela vai engolindo Mas ela adaptou bem Comer na colher Igual eu mostrei pra vocês Com a colherzinha Eu vou botando De pouquinho em pouquinho Segura a cabeça dela Pra cima Pra ela não voltar Porque se eu deixo A cabeça pra baixo Ela vai cuspir tudo pra fora Mas se eu levanto a cabeça E deixo a garganta esticada A cabeça pra cima Aí a tendência dela É engolir Então, estou Mostrando pra vocês O que eu tenho feito Pra alimentar a Cecel E deixando aí pra vocês Como dica Pra quem tem um cachorro E gato Cachorro de pequeno porte Pra poder alimentar Porque cachorro grande Aí eu já não sei Muito bem Talvez Resolva da mesma forma Você dá na colher Pro cachorro grande Eu não tenho cachorro grande Então eu não tenho experiência Com cachorro grande Mas cachorro pequeno E gato É assim que eu faço E tem dado certo Fica aí a dica pra vocês Tudo de bom Obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo Tá descansando Cecel Depois de comer Comer um pouquinho Daqui um pouco Tem outra porção De comida pra você Tem que alimentar ela Pelo menos Umas quatro vezes ao dia E deixar o leite Lá à disposição A água à disposição E a ração também Fica lá à disposição Se ela quiser Ela vai lá E lambe um pouquinho E a ração também